Nessa terceira tomada, como é tudo ao vivo, ainda os pequenos ajustes. Enquanto se ajusta... Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Oi. Oi, oi, oi. Som. Aula, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. O que é que é? Só se tá fora. Aí, beleza. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Oi, 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 oi. Isso aqui tá parecendo... Tá bom. Tá, vamos experimentar. Ô, Ponga. Ô, Natalino. É isso aí. Ô, hoje o povo é... Cante, ó. Cante, ó. Cante, ó. Ele vai cantar aí no Pará. É a Nossa Senhora do Rocio hoje, né? Hoje é dia de Nossa Senhora, né? Por isso, não tem que pegar a Nossa Senhora. Se quebraça de Paz. Ah, então a Nossa... Em louvor a Nossa Senhora do Rocio. É o que aconteceu. Cante, ó. Amém. 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 Salva de palmas para o trio. É isso aí. Obrigado Altair e Natalino e John Moreno.